Bora fazer aqui a galera tomar cerveja agora e se apaixonar. Tá tudo acabado, só me restou lembranças, saudades além da conta e um pouco de esperança. E um dia ela volte para os braços meus, que sejam até breve, mas nunca uma adeus. Mas dentro do carro, só penso em você, rico o som no máximo, tento te esquecer. Mas perdi o controle, quando tocou, aquela nossa música, o nosso tema de amor. Eu fui aos prantos, não deu pra segurar. A dor foi tanta, não pude evitar. Por favor, não jogue fora, a nossa história de amor. Mas dentro do carro, só penso em você, rico o som no máximo, tento te esquecer. Mas perdi o controle, quando tocou, aquela nossa música, o nosso tema de amor. Volta pra mim, repense por favor, não jogue fora, a nossa história de amor. Volta pra mim, repense por favor, não jogue fora, a nossa história de amor. Eita menino, essa aqui foi pra machucar o coração. Vamos lá. Quando a saudade bater, você me procurar, pedindo outra chance pra mim. E querendo voltar, por mais que eu queira aceitar. Vou dizer não, basta me casar e não dá mais. Chega de brincar com meu coração. Quando você for dormir, deixar os olhos e pensar em mim. Vai refletir e chorar, que aceitar, pois você quis assim. Quando você fechar os olhos e pensar em mim, em tudo que a gente viveu. O que você perdeu, o que você perdeu. O que você perdeu, mas você quis assim. Agora mesmo querendo, posso aceitar. que ama, que ama, que ama, que ama, cuida e respeita, que não faz sofrer. Aquele que sofrer. Aquele que sofre e chora e só pensa em você. Quando você for dormir, deixar os olhos e pensar em mim. Vai refletir e chorar, vai refletir e chorar. Vai refletir e chorar, mas tem que aceitar, pois você quis assim. Quando você quer assim. Quando você quer dormir, quando você quer dormir. Quando você quer dormir, deixar os olhos e pensar em mim. Vai refletir e chorar, mas tem que aceitar, pois você quis assim. Quando você quer dormir. E esse é mais um do Deburgo Eita, Deburgo, você estava apaixonado quando fez suas músicas, não estava? Deburgo parece que até é bêbado É assim que é bom, o cara faz a música, bebe, se apaixona, fica bêbado, escuta a letra, chora, assim que é bom E agora, amiga, o que vai aí? Vamos lá Eu sou lindo, maravilhoso Sou lindo e garrei uma mulher mais bonita do que eu ainda Bora lá? Difícil esquecer um grande amor Meu peito ainda sangra de saudade, isso é verdade E como explicar ao coração Que não entende não Que o outro foi pra outra dimensão Eu só fecho os olhos E a minha mente faz o resto Eu me transporto Vou pra bem longe Fico perto Eu sinto o teu cheiro Até consigo Até consigo te tocar Eu ainda te amo Amor pra sempre vou te amar Amor pra sempre vou te amar Amor pra sempre vou te amar Eu só fecho os olhos E a minha mente E a minha mente faz o resto 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 Eita, meninas Sai daqui pra machucar o coração, viu? Se a mulher foi embora O cara ficou em casa Depois tu vai me contar a história dessa música direito Essa pantufa amarela aí é pra machucar o coração Vamos lá Eu fui dormir pensando no meu amor Que me deixou com as saudades daquela E o cheiro dela no meu colchão E no meu coração Louco pensando nela Olhando na parede do quarto E naquele retrato Do nosso caso Aí é que a saudade aperta E a tristeza é certa Meu Deus não aguento Faz saudades e diz ao meu amor Vai por favor E fala pra ela E até o tapete do quarto Está com saudades Daquela sua pantufa amarela Oh paixão Chora coração Mas chora com vontade Olhando na parede do quarto E aquele retrato O nosso casamento O nosso casamento Aí é que a saudade aperta E a tristeza é certa Meu Deus Meu Deus eu não aguento Vai saudades Vai saudades e diz ao meu amor Vai por favor E fala pra ela E fala pra ela E até o tapete do quarto E até o tapete do quarto Está com saudades Daquela sua pantufa amarela E até o tapete do quarto 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 E a tristeza é certa Eu vou tocar o coração Esse homem está apaixonado Quando eu fiz essas músicas Show Estamos quase chegando ao fim Quase chegando ao fim Infelizmente Ainda falta um do Márcio Falta uma música do Márcio Afasta só um pouquinho aqui Que está dando Uma zoadinha Uma besturinha Como é o nome dela? Como é o nome? É Miss Colecionias É isso aí mesmo Que está dando Todo mundo que está assistindo a live Agradecemos Vira de frente Dá um beijinho pro povo Vital O povo está gostando Estou vendo os comentários aqui Esse cantor aí Não sei o que Parece com o Paulinho Paixão Não sei o que Realmente Não, não Porque é isso Só porque o Paulinho Paixão Era um pouquinho Desprovido A voz parece com o Paulinho Paixão Mas beleza Que é isso Eita meu Deus do céu Queria que esse catarro saísse do meu Estou com vontade De dar uma quebrada aqui Mas vai dar certo Muita gente acompanhando a live aqui Muita gente acompanhando a live E eu estou seguindo sem meu óculos Deixa eu botar aqui esse óculos Não é não? Estamos quase encerrando Oi? Não, rapaz Que é isso Que é isso Dilson Brito Sucesso considerado Adeburgo José Wilson José Wilson Está mandando a luz para o Betinho Ah não Não é para tu não É para o filho dele O filho dele e Betinho É Mas tu também é Betinho Um abraço para ti Betinho também Ligado com o Betinho na Smart TV J. Wilson O J. Wilson que está ligado lá Quem mais? Antônio de Campinas Tem gente Parabéns Muita animação Muito bom Rejane Vieira Tamarindo Tamarindo? Tamarinho Tamarinho Acho que é isso Família Brandinho aqui Olha rapaz Família Brandinho também está com a gente Que é isso hein Grande campositor né Seu Brandinho Eterno Brandinho Manda muito bem Olha aí o Marcos dizendo que tu manda muito bem Tá vendo? Te elogiando Tem alguma mestreira dando uma micolafonia aqui É não né Nem aqui não O que é que tá dando essa micolafonia aqui Nem aí o violão não né Nem o baixo Tudo baixado de sanfona não Nada Que é isso meu Do nada começou Que é isso Na hora que eu Pisei aqui parou Ah meu Deus É vocês tocam aí que eu fico com o pé aqui né não Pode ser Eu fico com o pé aqui e vocês tocam Olha ó Tem alguma coisa aí Esse cabo aqui não? Ei 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 Tá não Tá não Deixa Impossível que não vai me prestar só por causa desse Desse zoadinha Olha aí tá vendo? Parou Vai dar certo Vai dar certo Deixa desse enrolo Deixa desse enrolo Já tá dando certo Vai lá? Tua última música? Depois eu volto só pra me despedir Despedir todo mundo Agradecer e tal É isso Bora Márcio Lima Gente, quero agradecer a todos vocês A Deus primeiramente A Odeburgo pela oportunidade Eu vou cantar a minha saideira aqui agora Essa música é uma música muito bonita Você pode refletir na letra dessa música E é isso Obrigado Obrigado a banda Obrigado a oportunidade Vamos lá Gosto de falar muito Oh meu Deus Os anos foram se passando e eu envelheci Foram tantas as provações mas eu sobrevivi Hoje estou tão cansado e já nocivo mais Me sinto uma cruz pesada e os meus filhos viraram meus pais Me lembro com muitas saudades a minha juventude Trabalhei Trabalhei de sol ao sol Eu fiz o que pude Mas hoje daquele tempo Somente saudades nem me restou Até a minha companheira De uma vida inteira Deus já levou Até a minha companheira Até a minha companheira De uma vida inteira Deus já levou As vezes em minhas orações Eu pergunto a Deus Por que estou aqui Me sinto um escovo velho Eu preciso de ajuda Até pra me vestir Mas tudo no devido tempo E esse tempo ainda não chegou Preciso de um pouco de calma Esperar minha alma Pra ver o Senhor Eu preciso de um pouco de calma Preparar minha alma Pra ver o Senhor 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 Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. O microfone pro Igor agora. Finalizar. Obrigado, obrigado. Quem quiser me seguir no Instagram, Marciolima Oficial, tá? Facebook também, Marciolima Oficial. E quem quiser contratar eu Mas aquela mulher maravilhosa Que já cantou ali Só você ligar no número 82791767 Você vai encontrar o Marciolima Lá no Facebook também No Instagram Marciolima Oficial Você pode contratar a gente Obrigado, gente. Valeu! Ô, papai! Marciolima Sábado de pau Muito bem Pessoal ouvir E por aqui encerramos Pessoal que tá ligado na live aí Muito obrigado A todos vocês Que estiveram ligados Junto com a gente Todo mundo que tá aqui presente Hoje Nesse dia especial Pra Deburgo Obrigado, Deburgo Obrigado, Senhor Nosso Deus Pela realização desse trabalho